Bicho, uau! Hoje tem um presente. Hoje tem um presente pra você, Bibi? Eu tô curiosa. Você tá curiosa? Ela tem um ovo tifirinho. Você quer o quê? Um ovo tifirinho. Será que é? Um coelho. Um coelho, um coelho. Você acertou? Você nem abriu o presente. Gente, ela quer muito presente, mas eu não sei se foi o que ela ganhou hoje. Vou mostrar pra vocês. Feche o olho. Ai, meu Deus. O que será que tá dentro dessa sacola? Pode passar. Pode abrir pra mim? Esse presente é difícil de abrir, né? Então mamãe vai te ajudar. Vamos lá. Eu saborizo a ti, Bibi. Vai, Bibi. Vamos ver. É um ovo ticoente. Você acha que é? Você tocou? Hum, não sei se é não. Não sei se é não. Você já abriu? Gente, ela já abriu. Vamos ver o que é. É sim? Vai, mostra. Mostra o que é que chegou. O que é isso, Briana? É um coelho. Aonde tem um coelho? Aonde? Deixa eu ver. Um rabinho de coelho. O rabinho de coelho, tá. E cadê o coelho? O coelho tá aqui. E o que é isso aqui? Não, peraí, Briana. O que é isso aqui? É um... A orelha do coelho? Mas cadê a cabeça do coelho? Não tem cabeça não, esse coelho? Ele tá aí dentro. Tá aí dentro? Deixa eu ver o nome dele. Vamos mostrar aqui. Que bichinho é esse? Bonicorn? Um bonicorn aqui dentro. Vai, vai. Vamos abrir, Bibi. Como é que abre? Abre você, Bibi. É seu. Ai. Não consegue? Não. Como é que abre esse bicho? É... É a tia, mãe. Ai, meu Deus. E ele é forte. Conseguiu? É a tia, mãe. Abre a tia. Então, abre. Vamos abrir. Vamos abrir pra saber que bichinho que tem aqui dentro. Falou que é um bonicorn. Será que é um unicórnio? Acho que sim. Acho que sim. É, gente, ó. Bibi, ela não tem unicórnio. Bibi, você tem unicórnio aqui? Não tem unicórnio. Será que é unicórnio? Vai ser o seu primeiro unicórnio, Bibi. Abre essa tia. Vai, vai. Você tá conseguindo. Vai, Bibi, abre. A tia, esse conto é difícil. Não consigo, esse conto é difícil. Não consegue? É difícil? Eu sei. Deixa eu ver. Vamos ver como é que abre. Agora, Bibi, eu acho que eu te ajudei. Gente, agora eu vou apresentar o amor da minha vida. O que é esse ovo? É o que é esse ovo? Olha, gente, que gostoso. Parece um chocolate caramelo. Grossinha. Vai, faz uma pose aí, Samuel. Faz uma pose pra mamãe. Oi, gente. Oi, gente. Você é muito bonitinho, né? Veio um coelho. Que coelho lindo. Ele é cheio de brilho, né, Bibi? Sim. Deixa eu ver. Coloca ele aqui pra gente ver. Será que ele é um neném? Sim. Ele é um neném unicórnio. Neném unicórnio coelho. E é um rabo coelho. Ele tem um rabo grande. O que é isso aqui? Ai, gente, ele voa. Ele não é de verdade. Não é de verdade, não? É de mentirinha. Ele é de mentirinha? Será que ele voa de verdade? Vamos ver se ele voa. Vai. Não voa. De novo, Bibi. Vamos de novo ver se ele voa. Vai. Você não voa. Não voou, gente. Ele não é de verdade. Eu achei que ele era de verdade. Não é. Olha, gente, ele veio dentro desse ovinho. Que legal. Onde você vai dormir? Na casinha dele. Aqui é a casinha dele. Onde ele foi dormir? Na minha cama. Na sua cama? Ele não vai dormir na casinha dele, não? Ele foi dormir na minha cama. Na sua cama? E onde é a sua cama? Mostra a sua cama. Quem segue a Bibi sabe onde é a cama. dela, né, gente? Mostra, Bibi. Aonde é a sua caminha? Olha. Na caminha da Bibi tem muita gente. Já tem o Garfield. Tem o Oddy. Tem o unicórnio. Tem o... Como se chama? O Penty. O Penty. E agora vai ter quem? Um unicórnio coelho. Esse unicórnio coelho você não tinha, né, Bibi? Esse é o primeiro. Agora eu tenho. Agora você tem. Gente, que bonitinho. Vou mostrar de perto. Um rabinho fofinho. Olha a asinha dele. Tem o coelhinho. Ai, que bonitinho. Quem gostou, gente? Quem gostou desse coelho unicórnio? Quem gostou? Deixa um like no canal para ter mais vídeos como esse. Né, Bibi? Beijo, pessoal. Coloca ele na casinha para o pessoal ver aonde que ele vai dormir. Mostra. Olha lá, gente. Ele vai dormir na casinha dele. Ele cabe aí, Bibi? Cuidado de machucar o rabinho dele. Isso, Bibi. Isso aí. Vai ficar o rabinho para fora? Não, deixa eu ir dentro, então. Olha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, coelho unicórnio. Acordou? Bom dia. É a coelhinha. O que chegou foi esse. Tem ele aí? Vê se tem. Não. Não tem? Esse daqui... Deixa eu ver, Briana. Deixa eu ver, Briana. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse, né, pessoal? Eu acho que é esse. Marca esse, Bibi, que eu acho que é ele. Não é esse, não. Não é não? Esse é... É cor. É rosa? Sim. Dessa cor não tem, não? Esse tem. É arco-íris. É arco-íris. O Bibi é um arco-íris. Deixa eu ver se tem. Hum, não tem. É esse, Bibi? É esse? Não é esse? Esse. Esse não. Esse é cor. É roxo? Hum. Esse é lão. Então, a gente... Eu acho esse. Esse... Esse... Esse é cor. Esse é amarelo. Então, a gente não vai marcar. Porque não tem. Hum, gente, ó. A Bibi não achou dela aqui. Eu quero... Eu quero esse todo. Então, tá. Então, não vamos marcar. Mas vamos guardar pra depois a gente saber qual vai ser o próximo. Bibi, outra coisa que veio. Olha aqui. Que isso? Que isso? Veio dentro desse ovinho. Dentro desse ovinho veio. É o que esse aí? Adesivo? É o que, Bibi? Tem mais, Tati, ó. Tem mais? Tem. Olha. Aí veio o seu. Olha aí. Qual que é o seu? Esse. Esse? O seu? Vê se é igual. Vamos ver se é igual? É igual, Bibi. Esse que é o seu, Bibi. É esse, Bibi, que é o seu. É o que eu fiz. Esse que é o seu. Sim. Bibi, eu acho que o seu... Vamos ver aqui. Olha aqui o nome dele, só. É difícil. Ai, é adesivo. Então, prega o seu aqui. Coloca o seu aqui. Coloca o seu aqui pra gente saber. Você vai colar onde nele? É aqui. Na barriga? É ali. Então, cola na barriguinha dele. É a costa. É igual dele. É igual? Sim. Vamos ver? Igual, gente, ó. O Bibi achou um igualzinho a ele. Eu acho que ele quer mais. Ele quer mais? Olha que lindo. Lindo, bem fofinho. Vai colocar os amiguinhos perto dele? Então, coloca. Vamos ver? Falta mais, mãe, ó. Nossa, olha os amigos. Tudo agarradinho nele, Bibi. Que legal. Falta esse ladinho aqui, ó. Esse ladinho aqui não tem. Colou? Pronto. Os adesivos que veio. Olha que legal que a Bibi fez. Ela colou neles, gente. Que legal. Então, tá, gente. Vamos seguir vendo qual que vai chegar mais. Mas o nosso não está aqui. A gente não está vendo. Mas eu acho que é esse, tá? É esse sim, Bibi, eu acho. É esse aqui, ó. Esse é o seu. É esse. Olha direito, arco-íris. Sim. Então, marca. Toma. Marca com a canetinha. Agora você achou. É esse mesmo. A gente olhou direito, gente. A gente estava olhando errado. Marca aqui, na cruzinha. Marca aqui, ó, na cruzinha. Ele está tudo azul. Ele está tudo azul. Mas é esse mesmo. Coloca aqui a cruzinha. Pronto. Esse aqui chegou. Coloca direitinho. Não, Bibi. Esse aqui... Ah, está marcando tudo. Deixa eu ver. Eu quero marcar tudo. Esse. Eu quero marcar tudo. Radis. Radis. Não, Bibi. A gente só tem esse. Pessoal, veio papelzinho para você marcar qual que chegou para você. O nosso foi esse mesmo, tá? A gente achou que não tinha, mas tem sim. E os adesivos. Olha aí, ó. Muito legal e muito bonito. Quem gostou, gente? Vocês gostaram? Quem gostou? Não se esquece de deixar o like no canal para mais vídeos de bichinhos divertidos e presentes legais. Não é, Bibi? Eu quero marcar tudo. Tudo? Ai, meu Deus. Beijo, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.